Secretário-Estado de Comunicação Social atribui prêmio para o Grupo Empoderamento Fetopotencial. É baseia para dados de identificação para o Fetopotencial Cira e o município de Sanulure-Singrua, inclui região Raiua e Atinan-Rihungrua-Ronulure-Singira. Além de nê, fomos prêmio para o problema de eficiência Cira, não é, mas que considera ativa. O governo encoraja o Fetopo Criativo Cira e o Timor-Leste, a tonofatim e a vontade, rode ativa liutã e a vida negócio, inclui atividade selog. O prêmio é mais que o valor, o valor é mais que 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 o valor é mais. Ajuda, encoraja, apoio, e tenea fetopotencial Cira e a cada município. E Cira, né, e tratava, e considera a Nessan, Grupo Nebemaca, ninha, atividade, ninha, programa, ninha, produto, e da Nebemaca-Dia, que sai exemplar, va, Grupo Fetopo Cira-Cielo que é o município de Sanulure-Singrua, o enxapara, encoraja a Cira-Cielo, ativelemos com pete e atividade de Nessan. Representante Fetopotencial José Liquiçá, Maria Cabral, agradece o apoio José Secoms. No uso o Fetopo Timoruan Cira-Cielo, ato continuo esforço an, va, bua, et nebediac, mudar contribuição para o desenvolvimento nacional. O Fetopo Timoruan Cira-Cielo, E o que a gente tem que dizer, que a gente tem que fazer o que é a vida, E o que a gente tem que fazer o que é a vida, o que é a vida. Em seguida, se continua a identificar a uma equipe de atividade de negócio e a base, não é pela internacionalização. Entretanto, melhor classificado sim o prêmio OSSAN-ROMONTANTE Atos GITU, segunda classificação Atos Neng Lima Nulo, terceira Simu Atos Nen quarta Atos Lima Lima Nulo quinta Atos Lima sexto Atos Hat Lima Nulo no sétimo lugar Simu Ossan Dólar Americano Atos Hat Dulcia Tillman, Júlio de Jesus, RTTL